O projeto de lei número 26 de autoria do Poder Executivo autoriza a transferência ao município de Ponta Grossa de 70% de todos os depósitos judiciais e administrativos que o município seja parte. O fundamento é a lei complementar federal 151 de 2015, segundo a qual os estados, municípios e distrito federal podem gerir os depósitos judiciais e administrativos em que são parte, antes mesmo da resolução das demandas. O Sindicato dos Servidores Públicos de Ponta Grossa conversou com os vereadores e sugeriu uma emenda para que os valores sejam utilizados no pagamento de dívidas trabalhistas. O projeto diz que o município poderá utilizar os depósitos judiciais, uma parte desses recursos, e utilizar para pagar precatórios. E os precatórios de público, que o município de Ponta Grossa tem uma dívida de 83 milhões de precatórios. Desses 83 milhões, mais ou menos 95% deles são precatórios trabalhistas, que são resultado de demandas judiciais que os servidores tiveram com o município. Então nós estamos acompanhando o projeto exatamente para saber se ele vai ser aprovado na íntegra ou até com uma emenda que nós sugerimos, para que tenha essa garantia de que esse recurso que vai ser utilizado, ele de fato e de direito seja destinado para pagar os precatórios, que a nossa dívida aqui em Ponta Grossa é bastante substancial. O direcionamento dos recursos para o pagamento dos precatórios recebeu o apoio de parte dos vereadores, que destacaram as dificuldades financeiras do município. Nós estamos vendo aí o limite prudencial extrapolado, acima de 53, alguma coisa, por cento, o limite máximo é 54, isso pode acarretar aí ações do Ministério Público, pedindo que o prefeito possa demitir algumas pessoas da prefeitura para que isso baixe. Justamente esses depósitos judiciais são garantias do pagamento dos precatórios. Eu vejo que é um projeto interessante, porque o município não vai precisar tirar do orçamento livre, que tem para pagar o que está vencendo agora 9 milhões e meio, e pode fazer essa compensação. E também seria interessante para os servidores que estão há quantos e quantos anos esperando já essas verbas aí oriundas, inclusive, não só dessa administração, mas num passivo trabalhista de longa data no município de Ponta Grossa.